Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está na lição número 8, Propósito de Salomão, essa é a revista editora Betel Dominical, classe Viver Mais, que é de 15 a 17 anos. Esse slide foi produzido pelo irmão Evandro, lá da nossa igreja, e eu quero agradecer a ele pela essa benção recebida de poder trabalhar e poder apenas fazer aqui o vídeo, colocar a voz e montar aqui a apresentação e edição desse material riquíssimo, que é para você usar também na sua classe e na sua escola dominical. Se você tiver computador, você pode aproveitar e fazê-lo assim na sua classe, ou também você pode apenas baixar e usar como plano de aula. De qualquer maneira, está aqui embaixo e você pode acessar gratuitamente pelo nosso grupo de zap. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dá o glória, compartilhe aí com mais duas ou três pessoas e também vem fazer o curso com a gente. Já fez? Muito obrigado, deixe o seu comentário. Se você não fez, vem fazer. É totalmente online, o link está aqui embaixo, pela Hotmart e recebe certificado no final. O preço é baratinho e você pode parcelar também no cartão de crédito. Bom, versículo-chave. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por conta da glória do Senhor que encheu a casa. Esse aqui é o texto de Salomão, Crônicas 5,14, quando Salomão vai fazer o templo e vai ali fazer o primeiro sacrifício do templo. Naquele momento foi um momento de muita glória, de muito poder que ali manifesto. Por isso, o objetivo da lição é saber que o Senhor tem propósitos específicos e regras claras para cada um dos seus servos. Na atividade de grupo, o tema é construção. Ele vai falar do templo de Salomão, que foi construído por Salomão. Então, por isso, ele vai trabalhar muito esse tema da construção. E aí, ele fala para a gente, o texto lá que a gente leu, de referência, fala que teve engenheiro, pedreiro, carpinteiro, vários profissionais. Então, você deve fazer o seguinte, recorte, cole, vários recortes, jornal com várias profissões. Cole, faça um cartaz e depois pergunte para eles o que eles acham importante. Ou seja, pergunte quais profissionais eles acham importantes e por quê. Pergunte ainda qual profissão cada um dos alunos deve seguir. Lembre-se que esse é um momento de reflexão. Ouça com atenção, pois esse bate-papo pode ser inspirador para a vida dos profissionais adolescentes, porque eles estão seguindo o momento, de repente vão ter um momento para seguir, para poder pensar sobre uma profissão. Então, a escola dominical também é um local de debate para discussão, para poder pensar sobre isso. Bom, na lição, na introdução, o autor fala sobre o momento em que o tabernáculo deixou de existir, aquele tabernáculo de Moisés, e o momento em que Davi coloca no seu coração o desejo de construir a arca, o templo do Senhor. Então, ela tinha o tabernáculo, que é até tema dos jovens, que era móvel, ou seja, que armava e desarmava, segundo a ordem de Deus, que era feito de pano, de linho, era transitório, passageiro, carregado pelos levitas, e Davi ficou sensibilizado com isso e começou a questionar por que Deus não tinha uma casa, não tinha um templo, ele vivia, se manifestava nessa tenda. Depois que entrou o povo na terra prometida, o povo ainda continuou usando mesmo o tabernáculo. Israel não possuía um templo. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver como é que isso se dá. Um, a construção do templo. Então, como eu estava dizendo, foi Davi que percebeu isso, a necessidade do templo para o Senhor, e ele, então, pede a Deus para fazer isso. Porém, Deus não deixa que ele faça isso, porque ele era um homem que havia derramado sangue. Mas o Senhor prometeu, então, que o seu filho Salomão fizesse essa obra. E aí, uma questão interessante aqui na lição, que ele chama a atenção que pai e filho trabalharam juntos naquela grande obra. De fato, foi Deus que permitiu que Davi não construísse o templo, mas que o seu filho fizesse. E os dois fizeram isso porque um planejou e o outro executou. Foi Davi que esteve no coração, mas foi seu filho Salomão que executou. E é interessante como o pai e filho trabalham juntos. Como é que aquela brincadeira, a dinâmica das profissões, é importante para a gente pensar essa relação de pai e filho, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de ser. Muitos querem seguir a profissão do pai, muitos trabalham com seu pai, e outros não gostam de trabalhar com o pai ou com a família. E aqui fala para a gente que pai e filho trabalharam juntos. Davi planejou, mas foi o Salomão que executou. E ainda faz um aprofundamento dizendo que na salvação foi assim também. O pai planejou a salvação, mas quem executou foi o filho de Jesus morrendo na cruz. Interessante, não é? Gostei muito dessa parte. Dois, a divisão do templo. A divisão do templo de Salomão é idêntica à divisão do templo do tabernáculo. E aqui eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver como é que isso aí vai acontecer. Como é que a gente vai se dar isso aqui? Aqui a planta baixa, no tabernáculo também era assim. Você tinha três ambientes, você tinha aqui do lado de fora, o atro, do lado de dentro. Você tinha dois ambientes divididos, né? Que era o lugar santíssimo e o lugar santíssimo e o lugar santo. Ok? No tabernáculo, no templo, esse ficou sendo o pátio aqui, externo, ficou sendo o pátio. Aqui o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. Aqui, está vendo? Então aqui, vou botar aqui o um, o dois e o três. Atro interior. Ok? Então, esse aqui era as medidas do famoso templo de Salomão. Hoje o cristão tem livre acesso ao pai conquistado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do cavalo que nos deu liberdade para chegarmos com ousadia diante de Deus. Maravilha! Esse é o templo de Salomão. Três, a inauguração do templo. Aí o autor fala que depois de sete anos de árduo trabalho, Salomão organizou uma grande festa para a inauguração do templo. E o meu ancião reuniu os sacerdotes, os levitas todos, trouxe a arca da aliança para o santo dos santos, onde ali permaneceria. Deus agradou tanto de Salomão que fez com ele uma aliança. Essa aliança é conhecida pelo texto. Se tu andares perante mim, comandou Davi, teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E aí glória de Deus se manifestou sobre o templo de forma tremenda naquele momento. Deus ali falou com o próprio Salomão, manifestou a sua aliança, lhe fez promessas de ouvir as suas orações que eram feitas naquele local, lá no templo do Senhor. Conclusão. Deus espera que seus servos tenham um coração zeloso com sua obra. Sempre que abençoamos a vida do próximo e honramos o nome de Jesus, participamos da construção espiritual do reino de Deus. Bem, muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deus abençoe você. Até a próxima. Não se esquece de entrar no meu canal, no Super Top, para receber vídeos, mensagens, pregações, todas lá no Telegram. E também nos curtir e seguir lá no Instagram do canal Boa Semente. Faça o curso com a gente e também nos conheça nas nossas redes sociais. Até a próxima. Paz. 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 Paz.